Estou aqui na cidade de Pindaí, na Bahia, onde hoje começa uma festa que é tradicional, São João de Pindaí. E estamos aqui na Vila da Gamileira. Gamileira, para quem não sabe, foi o primeiro nome de Pindaí. É uma história muito bonita. Aí Gamileira, depois Pindaí, Ouro Branco e voltou para Pindaí. E eu estou aqui com ele, o prefeito de Pindaí, João Veiga, que não me deu esforço para fazer uma grande festa para o povo de Pindaí e de toda essa região. Prefeito, prazer estar aqui na cidade de Pindaí. Eu estou vendo um São João sendo preparado com muito carinho. A praça está muito bonita. Queria que o senhor aproveitasse a oportunidade para convidar todos de Pindaí e da região. Ô Fernando, que bom receber você aqui e toda a equipe da Rádio Cultura, a cultura que tem uma audiência muito grande aqui em nossa região. E dizer que hoje é um momento especial para a gente, que a gente vai dar a abertura do início das festas juninas aqui na responsabilidade da prefeitura. Nós estamos aqui de frente à paróquia, onde desde o dia 15 começou as novenas e que vai também até o dia 24. Mas na verdade as apresentações da igreja foram até ontem e a partir de hoje é a festa principal, onde nós, junto com a prefeitura, a gente vem fazer essa grande festa, como todo ano faz parte do nosso calendário e do nosso padroeiro. Então eu gostaria nesse momento de convidar a todos os nossos amigos de Pindaí e das comunidades, da região, das cidades vizinhas, para assistir e participar junto com a gente, para fazer essa grande festa como a gente sempre fez. Quarta, quinta e sexta, grandes atrações, né? Hoje tem a Priscila Sena, tem Canários do Reino, tem Casaca de Couro e tem a Orquestra Sanfônica. Eu estou louco para assistir porque é um espetáculo, né, João? Então, meu amigo, é isso que a gente tem que, junto com o nosso povo, fazer essa grande apresentação e você é uma das pessoas importantes para nos ajudar aqui nesse momento, porque você tem uma audiência muito grande na Rádio Cultura e a Rádio Cultura faz parte da nossa história. Com certeza. Eu queria agradecer e reforçar o convite para que você venha para cá hoje, amanhã e depois, São João de Pindaí, uma programação muito bacana. E olha, essa vida da gamineira está realmente sensacional. Você vai simplesmente amar. Fernando Alves para a Cultura FM 94,7, a Rádio Oficial do São João.